Chegou hoje, né? Aqui, ó, quatro funções, né? Eu testei apenas o espumar sem aquecer, que seria essa, né? Quarta função. É bem tranquilo, né? Você tem que apertar quatro vezes o botão função e depois apertar o iniciar. Bem tranquilinho. Aí aqui a tampinha, né? Transparente e lá dentro a molinha, né? Bem tranquilo. De usar bem fácil.